O programa solar é um programa que tive respeito à reabilitação do 20 de fevereiro, uma situação que merecia uma atenção especial face a algumas famílias que não tinham o assunto resolvido. E foi possível, ainda no âmbito das funções do anterior governo, uma extensão do prazo até 31 de dezembro de 2016 para resolver situações que ainda não estavam dependentes. Essa situação que o anterior governo teve a capacidade de o fazer mesmo após o golpe da esquerda, e eu volto a repetir, mesmo após o golpe da esquerda, vai acolher muitas situações que ainda estavam por resolver. E isto também prova o facto desta ideia que a esquerda tenta passar a nível da Madeira, que apenas os governos socialistas tiveram alguma atenção para a Madeira. É óbvio que nenhum deputado do PSD até hoje teve o condão de diariamente ir para a Comunicação Social por um ter dano leve após uma reunião com alguém do Ministério que os assuntos estavam todos resolvidos. É verdade, temos que reconhecer, em vários anos da governação, ninguém teve esse condão de numa reunião resolver os problemas todos de uma região. É verdade, e eu tenho que reconhecer, que há pessoas que devem estar acima dos outros, provavelmente, nem que sejam só nos mídias, não sei no dia-a-dia, porque a prática não diz isso mesmo. Mas voltando ao diploma, ou neste caso ao voto, eu gostaria de dizer que este foi mais um exemplo de um período de governação em que o Estado português, através do governo de coligação do PSD e do CDS, permitiu resolver assuntos da Madeira. Este foi o último a ser resolvido, mas que eu tenho esperança que será bom apanagem para os próximos que aí vêm. Muito obrigado.